Equipe insanos, aqui a qualidade, fala mais alto. Aí concorrência, segura essa pressão. Ô meu Deus, deixe o pau quebrar. Equipe insanos, mil graus. Som automotivo e carro baixo é o nosso estilo. Agora o bicho vai pegar! Agora o bicho vai pegar! Porque quem chegou foi a... Equipe insanos, Maria, São Paulo. Equipe insanos, nova era. Já passei a visão, agora se liga. Quem bota a ordem na casa é a insano de Marília. Vai! There! 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 There!